bom dia pessoal do youtube eu sou edson silva e vim só mostrar pra vocês pessoal em um vídeo rapidinho que essa semana eu fiz um vídeo é matando os ovos da mosca preta dessa cítrica pessoal então eu vim mostrar pra vocês ela não tá limpinha ainda não é também é suja mas aquela tanto de ovo que tava nela pessoal morreu tudo caiu tudo ainda mais que deu uma chuvinha pessoal é o meu pezinho de limão né então tô aqui mostrando pra vocês que valeu a pena já eu te usado aquele leite com água né que são cinco copos de água para cada copo de leite então mostrando a vocês que ela não tá limpinha 100% limpinha não agora mas os ovos morreram todos né olha como ficou bonito é foi que tava toda preta já do ovo da mosca preta então vale a pena pessoal conferir nesse canal aí aqui e olhar o vídeo que eu fiz é pesticida né sobre pesticida é o leite com a água então eu tô mostrando para vocês eu deitei o pezinho aqui um pouquinho pessoal né aí ó para vocês observar como ele tá lindo acabou aquele negócio daquele tanto de ovo de mosca preta que tava nele no mais pessoal tem um bom dia tem um abraço aí do edson silva no mais muito obrigado fique com deus se inscreva no canal para tá fortalecendo o canal e deus abençoa a cada um de vocês pessoal muito obrigado e aí